Pode ir? Olá, pessoas! Eu sou Christian Pior em mais uma festa sabadeira. A festa do BBB13. E pra me ajudar nessa matéria maravilhosa, trouxe ele, esse diretor, esse homem polêmico. Bolinho! Se ficar me zoando aí, eu vou arrancar teu braço. Vai, que horror! E tem mais uma surpresa. Nós trouxemos pra essa matéria aquele anão desgracento que invadiu o meu programa. Matheus Lucena, já tô amigo dele. Semana passada a gente fez amizade, não é verdade? Fizemos. Seu filho da filha, que graça, vou te dar porrada, moleque. O que você veio fazer aqui? Vamos agarrar o Bial. Vamos pedir desculpa, né? Será que Matheus vai conseguir? Está no ar a saga do BBB. A caça à busca de Bial. O cara muda o nome. Fuleque chato! Bial. Vamos pra festa que fica num ar babadeiro e muito chique aqui do Rio. Entrando o diretor Bolinho. Não dá pra entrar aqui. Vai de lado, demônio. De ladinho entra. Eu sei, vai. Difícil entrar. Vai, demônio. Claro que dá, vesgo. Vai. Me ajuda aqui, moleque. O anão. Vai quebrar a cadeira. Vai quebrar nada. Quebrou aqui, pô. Toda trabalhada no vestido Mamãe, eu quero chicote. Essas aqui são as BBBets. Quer ficar com um cara do BBB pra ficar com 15 minutos de fama. Nem fui... Olha só, parece com a Fernanda. A campeã, parece com a Fernanda. É, vestido de dançar a lampada dos anos 90. Salve, Jorge! Salve, Jorge! Vem cá, chega aí. Ah, não, vesgo. Vem, não. Essas coisas loucas, gosta não. Seu Jorge. Está chegando a música do Salve Jorge. 3, 2, 1, vai. Começou, já vai. Reply, 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 reply. E Juju. E Juju. E Juju. E Marino. E Marino. Faz a parte. Seu Big Brother? É a Big Brother. Eu não sei, porque eu sou... eu sou toreiro, né? Eu sou da Espanha. Você é da Espanha? Sou capo da Itália. Você é famoso no mundo inteiro ou sou aqui? Eu sou da Guadamala. 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 Você é na festa do Big Brother, cara? Pois é, a gente chegou hoje no Rio de Janeiro. Agora eu posso dar entrevista aqui. Eu não tenho mais contrato com o Record. Legal, fica 10 horas. Vou ficar conversando com a galera. Bamba, recou, Bamba. Você não tem que vir pra festa, não. Você arregou. Como diz o Zagallo. Bolinho, você tem que me engolir. Não preciso dizer mais nada. Brigou com o Bolinho. Não briguei com ninguém. Fui embora porque achei que não estava aguentando mais. Está tudo certo. E o cachê que você ia ganhar pra participar? Perdeu o cachê? Aí é mistério. Pergunta pro Boninho. O que é que você fala? O cara aí que tá tocando o telefone meu aqui. Alô? Quem tu tá falando? É o Boninho? O que representou na sua vida, além do dinheiro, ganhar o Big Brother? Aprendi a separar alguns amigos meus, assim, que o meu é mulher na faixa. Vocês, veteranos, estão vindo pra essa festa em massa. Vocês querem entrar no Big Brother do ano que vem? Não, não. Sou atriz agora. Sou atriz agora. A tristeza da família, né? Olha só quem tá chegando. Quanto tempo que durou a sua fama? Ah, eu não sei. Pra mim tá durando até agora. Já fazem nove anos. Já se passou três anos, vocês estão aqui me entrevistando, né? Calma! Vai mexer, Cabinho. Olha o Bambam bem avulso. Até agora procurando um jeito de entrar. Ô, Bambam, você não vai entrar na festa, não? Vou pegar o negócio do meu carro ali. Vai pegar o negócio do carro ou não tacou o nome na lista? Ó, os seguranças já estão lá postos, os BBBs já vão chegar aqui. Vai ser sendo caminhão a pessoa? Vai pro lado da caçamba? Ó, o Cirilo tá aqui, cara. Do México, velho. Pastel de pelo. André, fala pra gente aqui, André. Natália, linda. Vem pra cá, que saudade de você. Deliezer, fala com o pânico, pô. Você sempre fala com a gente. Deliezer, vem cá. Vem aqui, rapidinho. Aline. Vem aqui, gata. Vem cá. Foi a única que veio falar. Qual que é a sensação de ser a primeira a sair do Big Brother? Foi tão rápido, não teve nem sensação. Ei, sabe que você não quer mostrar perereca porque você quer chegar a algum lugar na vida quando foi chamada pra posar no ano? Não, amigo. Assim não dá, não. Você tem corpão, você é gostosa. Você nunca me provou? Ai, meu Deus. Ele foi ridículo, ó. Eu vi a reportagem que tu falou que pedia dinheiro emprestado pra tua empregada doméstica. Metade panela, velho. Fala, Marcelo. Vem cá, Marcelo. Beleza. Sou teu fã, hein? Sou teu fã. Eu comprei sua cueca. Aquela que você posou. Aquela cueca de elefantinho que você posou pro sex shop. Pô, cara, valeu. Foi legal, foi legal. Mostra aí as fotos dele fazendo propaganda de um sex shopping. Eu tenho uma foto da Fanny quando eu trabalhava na rádio de Itaiandu, ela foi lá me visitar. Uau. Você lembra disso? Lembro. Você quer dar um beijo quíntuplo, que nem você deu nas meninas? Não, quíntuplo não. Dá um triplo, então. Eu, você e Christian piora. Dá um beijo triplo. Nossa, eu vou ter que dar no Christian? Vai. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Não, não. Ai, gostei. Gostou da Fernanda pegada? Eu preferia que alguém dos veteranos tivesse um ganho, né? A Nath com a Maroca. Maroca? Nome de manicure, né? Fiz as unhas na Maroca. Policial. Ex-policial. Maroca, fala com a gente, Maroca, sua louca. Fala alto e grita e ferra. Não me pulca. Porque ontem é essa, não. O Beato vai me tirar hoje. Tá muito louca ainda. Achei que nesse PBB você ia ser outra pessoa. O que eu era há 28 anos por causa de um programa que dura 3 meses. Eu sou assim. O Brasil tá cansado de saber quem é a Ana Mara. Não é à toa que eu não ganhei um milhão, mas ganhei o coração do público. Esse é discurso de perdedor. Não é discurso de perdedor, não. Pesquisa no Twitter. Nem sempre quem leva um milhão e meio é quem ganha. O que acontece na casa que só você sabe que a gente não pode saber, mas que vai contar aqui no Pânico agora? As pegadas embaixo do edredom. Estão boas as pegadas? Entra aqui no edredom. O que acontece no edredom ninguém vê. Entra a Maroca. Ai, que beijo triplo. Não aperta a Maroca. Ai, meu Deus. Ela me beijou, que nojo. Ela deu um beijo triplo aqui, foi bom, né? Olha aqui, ó. A marca aqui dos lábios dela, da saliva ficou. Desculpa, amor. Isso aqui é trabalho. Eita, Gabi, tensa. Andressa! Andressa, vem cá. Andressa, dá um oi pro Pânico. Fala com a gente. Manda um beijo pro seu noivo. Manda um beijo pro seu noivo. Vai terminar ou não? Qual que é o nome do touro? Do touro dela? Não sei. Ô, Segurança Rio, você tem uma noiva maravilhosa. A Andressa tinha um noivo maravilhoso, mas ficou aqui fora e ficou com nasce. O que você achou disso? Cada um tem a consciência, né? Então ela achou melhor. Eu achei sacanagem, né? Foi, foi. Manda um abraço pro boi. Abraço, boi! Valeu, tamo junto. Nasser está chegando, o segundo colocado do BBB. Essa mistura de emo. Uma cara andrógena, a gente não sabe se é homem ou se é mulher, né? Rapaz, se você botar a careca de novo na frente da câmera, eu juro que eu vou dar um tapa mosquito. Você pega e traz um tapa mosquito. Fazer o cara passar direto. Não, 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 faz não, desculpa. Você é linda, a tua careca é maravilhosa e ilustrosa. Você tem francha. Fez o cabelo, Nasser! Por que você demorou tanto? Quanto tempo você demorou pra fazer o cabelo? Vem cá, Nasser, chega aí. Chega aí, cabelo de periquito, vem cá. Chega aí, chega aí! Veio um cabeleireiro pra cortar o cabelo dele pra ele já voltar com o cabelo bom. Quem é, quem é, quem é? Dá licença, dá licença, dá licença. Dá licença, dá licença, dá licença. Dá a volta, dá a volta, dá a volta aqui, ó. Dá licença, dá licença. Dá licença, dá licença, dá licença. Grava aqui, grava aqui, grava aqui. Dá licença, dá licença. Não, não é ela, não, não é ela, não é. Corta. Fez sucesso esse BBB? Você assistiu ele inteiro? Achei bacana, eu fiquei surpreso até com o final ali. Ela ficou tão surpresa que ela não conseguia nem falar. Ela tinha tonta, ela tinha ficado bêbada. Meu Deus do céu! Não deu nem emoção, nem comemorou no final. Meu Deus do céu, não tô acreditando, Bialsa. Não, Bialsa tá errado. A vencedora do Big Brother, a advogada mais gostosa do Brasil. Fernanda! A vencedora do Big Brother Brasil, não é ela, não é ela, não é ela, não é ela e Fernanda! Fala com a gente, correndo com pânico! Pô, só faz demais! Olha o bolinho! Respeita aqui, viu, senão vou quebrar teu braço. Porém já, respeito demais. Olha se o rosto tá depilado, você passou. Esses pelos é o hormônio, isso é muito fogosa. Nada, menino, isso é falta do que fazer. Você quer ser paniquete? Ô, menina, eu tentei, mas não me deram a oportunidade. Sério? Fala pro Alan, fala pro Alan. Alan do céu, peraí. Ela acabou de fazer uma declaração que eu não sabia. Ela tentou ser paniquete, foi reprovada. Ai, Alan, e agora? Alan do céu. Estamos aqui dentro da festa. Lá em cima estão os Big Brothers, mas na verdade, nós estamos mais interessados na visão da ficar o sim. Exatamente. Na parte de baixo aqui é a melhor coisa que tem. Olha. Ela ficou com o Neymar. É a Patrícia Jordani. Uau. Tá entrevista aí, tá melhor, tá legal assim. Vira, vira. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Camila, cata pra gente um pouquinho. Vai, Eliezer, deixa ela cantar. Ela vai cantar. Cata pra gente um pouquinho. Every time you touch me, I just melt away. Everybody ask me why I'm small enough for you. Iron Maiden. I want Iron Maiden. You want Iron Maiden? Yeah. Você foi uma das pessoas mais polencas da casa. Pegava comida, comia, depois se madrugada. Conta um pouquinho pra gente como que era isso. Pode ficar com isso? Pode, você me contar das calcinhas. Você chegou a ver as calcinhas delas ou não? Que horror, gente. Ela que roubava comida de madrugada. Chato é pra car... Chato é pra car... Não tava mal pra car... Chato é pra car... Concordo! Eliezer... É pequeno mesmo, Eliezer? Chamou de p*** pequeno, tirou o sarro, zoou. Falaram que o Eliezer, que o periquito dele não é lá essas coisas. A gente é ação, homem daquele tamanho. Pelo que dizem, é lá, né? O Eliezer eu não sei não. Agora o Yuri tem um negócio bem bom. O que o Yuri fez mesmo? Entrou no lugar do Bambam. Bambam. Bambam não foi convidado pra festa? O que acontecia com ele? Bambam. Eu não tô sabendo, só sei que eu quero mandar um bicho pra vocês. Você pegou todo mundo. Eu não posso falar com vocês. Você pegou Natália, velho. Pegue geral, compadre. Eu sou macho pra car... Vi você no vídeo, adorei. Eu salvei aquele vídeo. Você tava falando com quem naquela webcam? Que é ex-namorada. O que você achou quando vazaram as imagens? Você ficou com muita vergonha? Ficou com orgulho. Moleque, é grande pra car... Nós não comentamos até agora, mas o que será que o menino que quer abraçar o Bial está fazendo nesse momento? Dormindo, né? Três horas da manhã. Você tá rocando, moleque. Coitado. Perdeu a aula amanhã de geografia. Tá dormindo aí, rapaz? Vem cá, vem cá. Parece que o Bial não vem. Acho que ele descobriu que eu tava aqui. Ele meteu o pé. Você acha que é dessa importância toda? Ele descobriu que eu tô aqui e não vem. Ah, pertencioso. Já que o Bial não veio, vários Big Brothers estão lá. Você pode abraçar daquele mesmo jeito. Chega gritando já. Fala, eu sou seu fã. Ana Mariuri. Vai, 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 vai. Esse menino que vai gerar o palco do menino. Ela reconheceu. Amor, eu sou seu fã, Ana Mariuri. Ela me reconheceu, viu? Como eu tô famoso? Vai te catar, meu. Ô, Ie, Ie, para. Fanezinha, você tá maravilhosa. Olha esse corpo que lindo. Ela pode ser uma paniquete em breve. Eu sou seu fã, fã. Eu sou seu... Você tá bêbada, filha pariu. Eu tô com sono. Gente, um beijo pro pânico. Rona do Guaçu. Ei, eu caí aqui. Tá muito bode com essa roupa. Filha da filha, desgraçada. Você voltaria a fazer de novo, BBB? Eu não me lembro, nunca mais. Eu tô traumatizada. E a Fazenda? Fazenda é o... Fazenda é o quê? Tudo... Eu quero que tudo... Eu quero que tudo... Adorei isso, Andressa. Você vai voltar rica pra ser a Norte ou não? Manda um recado pro seu noivo. Ela não tem noivo. Ela não tem mais noivo, não? Acabou? Nunca teve, não. Ela ficou nove anos com ele. A família tentando desmentir. Ficou nove anos com o cara. Percou-lhe o chifre em rede nacional. E agora não quer falar nada. Fica com vergonha. O rapaz é a chapinha ainda, né? Aslan. Aslan, fala com a gente, Aslan. Esse aqui é o nosso amigo Bi. Um beijinho, Selinho. Selinho, Selinho. Selinho pra comemorar, pra comemorar. Que delícia. Ai, que delícia. Essa aí tá na nossa fã, Aslan. Entra! Entra, Aslan. Essa fã é nossa. É a fã do pânico! Tá na fã do pânico, irmão. É a fã do pânico. É a fã do pânico. Sai, caralho, tá na fã do pânico. Sai, fã do pânico. Os caras entraram na fã errada, velho. O que que tá acontecendo? Não, eu... Não, ei, ó. Eu só sei o fã. Calma, Nasser. Quanto tempo você demorou pra fazer chapinha no cabelo? Você cortou o cabelo, não, pô? Nasser, dá um abraço pro nome. Eu tô tentando, p***. Qual que é a sensação de entrar na fã errada? Cadê a nossa fã, pô? Fecha aí, pô. Fecha aí, pô. É impressionante. Deus nos ajudou. Entrou o segundo colocado do Big Brother. Mais um. A flã. E o infã. Tava uma confusão e eles nem sabiam que tavam na fã do pânico. Entrou na fã do pânico e tinha um fã. Falei que todo mundo ri muito dentro da fã. Valeu a pena a matéria hoje? Valeu a pena. E a gente vai encerrando essa matéria com muita sorte. Sem bial, sem boninho, mas os caras entraram na nossa bã por engano. Um abraço pra todos vocês. Um beijo lá pro pessoal do pânico e um beijo pro bolinha. Eu nem ia poder deixar essa passar em branco, né? Eu nem ia poder deixar essa matéria hoje.